Oi pessoal, tudo bem? Oiêê Estamos aqui, meu irmão Vamos fazer hoje a nossa estreia da ciclovia da terceira ponte Na época lá da inauguração estava chovendo Hoje está nublado, só que vamos assim mesmo Com frio, né? Mas vamos lá fazer essa estreia Eu estou com medo, tá com medo, Kess? Não, ciclovia da vida é ciclovia de nome Petinho É, só que eu particularmente estou sentindo um pouquinho de medo Mas vamos lá, vamos lá E a gente vai mostrar um pouco pra vocês De olho, lá nela É pra lá que nós vamos É isso aí Chegamos aqui em frente ao palácio Vamos pegar esse mapa Seguir em frente Não é o caminho não porque não tem sinalização ainda É, ligando a ciclovia do município de Vitória A ciclovia da terceira ponte E a gente olhou aqui A gente vai tentar passar aqui por trás Em resumo, galera, não é aqui onde entra os carros Estão indo nessa rua aqui No Irma, pra ver se é por aqui É a rua do retorno pra lá Ou a do retorno potenciado Só que nós não temos a certeza se é por aqui não Então estamos desgravando Sabe aquele retorninho? Mano, você quer retornar? Não, né? Sabe não Deixa eu ver se é por aqui É, galera, acertamos É ali Veja lá Só que eu vou ter que tomar cuidado aqui pra atravessar O acesso à ciclovia da terceira ponte de Vitória Se dá na rua lateral do Tribunal de Justiça Tem uma espécie de calçada Que é a de Ciclovia Que liga embaixo da terceira ponte Mas dá pra vir também Pra essas vias da Praia do Soar internamente Então o melhor seria vir pelo shopping Pela frente do shopping Embaixo da terceira ponte tem ciclovia Vai segurar A gente desce pelo outro lado É... Vindo da Champagnar Entendeu? O vetor é da Champagnar O vetor, então vamos fazer esse platinho agora Obrigadão, irmão A quietinha A quietinha... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.